Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E vamos falar sobre o caso Gabriel Monteiro. Tem playlist sobre o caso aqui no canal, pessoal. Vou deixar um card aqui no vídeo para vocês estarem maratonando todas as informações que temos até o presente momento sobre o caso. Meus amigos, vamos lá. Tem novidades aí, pessoal. Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro vai registrar queixa sobre ameaça a membros que integram o caso Gabriel Monteiro, que estão atuando aí, pessoal, nesse caso. O relator do processo ético-disciplinar, o vereador Chico Alencar, disse que já recebeu mais de 300 ameaças pela internet e que vai apresentar as mais graves da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. É, pessoal, vão ficar espertos aí, hein? Que já está virando caso de polícia aí a atuação do pessoal do Conselho de Ética. Estão sendo ameaçados. Vão ficar espertos aí que vai rolar polícia aí, pessoal. Então, fica esperto, hein? O Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira, dia 9 de junho, quinta-feira passada, pessoal, que vai fazer uma denúncia na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática sobre as ameaças virtuais que os integrantes do colegiado estão recebendo de seguidores de Gabriel Monteiro. Na próxima semana, a Polícia Civil vai fazer varredura nos gabinetes dos vereadores para averiguar se foram colocadas escutas nas instalações. Pois é, pessoal, já falamos sobre isso aqui. Tem vídeo aqui no canal, na playlist, sobre o caso, falando sobre a varredura nos gabinetes. Pode ter escuta ilegal rolando por aí. Eles vão tentar descobrir, né, pessoal? O grande número de ataques virtuais foi a principal motivação para que os vereadores decidissem formar a denúncia aí na DRCI, naquela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, e só a vereadora Tereza Werger contabilizou mais de 3 mil comentários ofensivos dos seguidores do Gabriel Monteiro. Já o relator do processo, o vereador Chico Alencar, disse que recebeu mais de 300 ameaças aí pela internet, né, pessoal? Isso não vai ajudar em nada, né, meus amigos? Vamos lá. São ameaças, em geral, muito baixas, tóxicas, ofensivas, revelando o nível de algumas intercorrências políticas que tem hoje, não só no Rio de Janeiro como no Brasil, né, pessoal? Só eu recebi mais de 300. E qual foi o start disso? O próprio vereador Gabriel Monteiro entrou em nossas redes para falar que estávamos trabalhando com fofoca e que esse relator não está com nada. Uma coisa boba, mas que sinaliza. Aí entra aquela enxurrada de fãs que não atuam com racionalidade. A internet é um território que, às vezes, é sujo, mas vamos prosseguir. Eles não vão nos intimidar com essa ofensiva, disse a Chico Alencar. Gabriel Monteiro, meu filho, deixa os seus advogados trabalharem. Assim você não está se ajudando em nada, meu querido. Deixa isso nas mãos da Polícia Civil, nas mãos do Ministério Público, nas mãos dos membros da Comissão de Ética. Vai ser melhor pra você, hein? Vai ser bem melhor pra você. Vamos lá. São seguidores e a gente vai fazer uma denúncia à Polícia Civil para que apure e identifique quem são esses personagens. Pois é, pessoal, vocês que ficam aí, os haters que ficam aí na internet xingando os outros, que esperta que a polícia vá atrás, hein? Estão fazendo esse tipo de ameaça. Caminhação dos outros aí pela internet não é assim não, meu amigo. Vamos lá. Tem ameaças que a gente sabe que são patéticas, mas aquelas que cada membro do Conselho entender que constitui uma ameaça à integridade física, nós vamos fazer a denúncia. Acrescentou o presidente do Conselho, o vereador Alexandre Esquerdo. É certíssimo, né? As pessoas ficam ameaçando os outros. Por isso, estão trabalhando, meus amigos. Eles vão trabalhar. O que compete aí é os advogados do Gabriel Monteiro defendê-lo. Não é... Ninguém aqui é advogado do Gabriel, não. Ele já constituiu os advogados dele e ficam aí na internet xingando os outros, ofendendo os outros, ameaçando os outros. Não é certo não, meu amigo. Fique esperto aí. Fique esperto que a polícia e a justiça existe nesse país, apesar de tudo, tá? O Conselho também anunciou que deve prorrogar o prazo para concluir o processo ético-disciplinar por quebra de decoro contra o vereador. O ex-policial militar e youtuber é investigado aí, né? Por crimes contra a dignidade sexual. Não podemos falar o nome aqui da plataforma, mas sabemos o que é, né? E o assédio, tá, né? E por forjar vídeos pra internet, aí pras redes sociais dele aqui no YouTube também. Segundo o relator do processo, o vereador Chico Alencar, o colegiado vai votar o pedido por um novo prazo para concluir as investigações. A ideia do grupo é conseguir ouvir todas as testemunhas de defesa do Gabriel Monteiro. Tá certo, ele tem direito aí à ampla defesa e ao contraditório. Então, as testemunhas de defesa dele precisam ser ouvidas, né, pessoal? Segundo Chico Alencar, caso o pedido seja aprovado, o processo deve terminar na primeira quinzena de agosto, visto que os vereadores vão entrar em recesso durante todo o mês de julho. A ideia para o pedido da prorrogação do prazo surgiu depois que os advogados de Gabriel cancelaram o testemunho de Rafael Sorrilha, empresária acusada pelo vereador de tentar forjar provas para incriminá-los. Fizemos vídeos sobre isso também aqui, pessoal. Tá na playlist do caso do Gabriel Monteiro. Os advogados consideraram que as oitivas das outras testemunhas foram suficientes para reforçar a linha de defesa e que houve furto e compartilhamento dos materiais e informações pessoais do vereador, inclusive vídeos íntimos aí, né? Vamos lá. No lugar do empresário, os advogados pediram ao Conselho de Ética que ouça o depoimento de Luiz Armond, delegado da 42ª Delegacia de Polícia do Recreio dos Bandeirantes. O delegado é o responsável pela investigação do vazamento do ouvido íntimo do vereador com uma menor de 15 anos. Vamos lá. O Conselho de Ética ainda não deliberou sobre o pedido de substituição da testemunha de defesa. E os depoimentos da defesa? Como é que foram, pessoal? Vamos dar uma repassada aqui. Nós já falamos sobre esse assunto, né? Os vereadores do Conselho de Ética fizeram nesta quinta-feira, no dia 9, pessoal, mais um dia de oitivas do caso do Gabriel Monteiro. Leandro Lima, perito da área criminalista, foi o primeiro depoente a falar. Ele chegou por volta de 2020 e falou aproximadamente uma hora. Em seguida, os membros do Conselho ouviram o policial militar Bruno Novaes Assunção, que também integra a equipe do vereador na Câmara. Ele prestou depoimento por cerca de 30 minutos. O primeiro a ser ouvido foi Leandro Lima, contratado pelo youtuber para analisar um vídeo em que o vereador beija o pescoço de uma menina de 5 anos. O vídeo não é o que está nos autos. E o perito foi contratado por Gabriel, então pouco contribuiu para o processo, disse o relator Checo Alencar. É um caso de uma menina que ele levou no salão de beleza, aí estão acusando ele de ter agido de forma libidinosa com a menina. Eu já estive dando a minha opinião aqui a respeito. Eu não acho que ele cometeu ato libidinoso. É diante das acusações que surgiram contra ele. Então, agora também qualquer coisa que se fale vai ser implicitado aí, ou explicitado que ele agiu de forma libidinosa com menores, né, pessoal? Eu não acho que seja por aí. Eu acho que ele quis ali um pouco forçar a barra, quis mostrar que ele é gente como a gente, que ele é gente do povo, que ele é uma pessoa simples, que ele beija crianças carentes, crianças em situação de rua. Inclusive, a menina estava cheia de piores, que ele não se importa com isso. Eu não vi, tá, pessoal? É minha opinião pessoal. Eu não acho, nesse caso, ter a ver com ato libidinoso. Eu vi o vídeo íntimo dele lá com a adolescente. Estava lá numa rede social, que não pode falar o nome aqui também, né? Mas vocês sabem, se espalhou aí como um incêndio em uma das principais redes sociais, né? Aquela do passarinho, né? Que ninguém pode mostrar, mas tem aquele bichinho lá bonitinho. Era aquela azulzinha, azulzinha clara, né? Que começa a conter, todo mundo sabe, né? Então, ali foi como um incêndio, né? Então, diante do escândalo que foi o vazamento desse vídeo íntimo dele, né? Então, as pessoas começaram também a colocar malícia em tudo. Eu estou falando na área sexual, porque eu acho que foi malícia também dele se utilizar ali da criança, ali eu vou para o salão de beleza e que quisesse mostrar uma pessoa que, na verdade, ele não é. Ele não é essa simplicidade toda, né? Ele não é gente como a gente. Ele mora em uma mansão na Barra da Tijuca, mansão de milhões, né? Sou Gabriel Monteiro. Então, se você não é gente como a gente, se você não é gente do povo, me desculpa a minha opinião, mas também não quero imputar a ele de jeito nenhum. Uma coisa que também tudo vamos jogar na conta dele. Vamos falar por aí, né, pessoal? Então, eu não acho que foi ato libidinoso, tanto que nem está no processo. O que está no processo é um outro vídeo com uma outra criança em que ele supostamente estaria aí orientando no que ela deveria falar. Esse outro vídeo aí nem está no processo. Eu também não considero, a não ser que haja algo muito grave que seja necessário reavaliar esse vídeo, mas eu já vi. E eu acho que a minha avaliação é essa. É que ele quis aparecer como uma pessoa simples, gente como a gente, gente do povo. Uma pessoa que ele não é. Ah, estou aqui, estou com uma menina em situação de rua, estou beijando. Olha só que bonitinha, uma menina pobre, cheia de piolho. Eu nem ligo para isso. Eu acho que a situação foi essa, tá, pessoal? Não houve aí, eu não vi ato libidinoso, tá? Então, é a minha opinião pessoal, né, nesse caso. Eu acho que ele quis apenas realmente aparecer, se mostrar uma pessoa do povo e que não é bem assim que a banda toca, né? Seu Gabriel Monteiro não é bem assim que a banda toca, não. Mas vamos lá. O conselho já ouviu quatro testemunhas de defesa e esses depoimentos não acrescentaram absolutamente nada. São pessoas pegas por Gabriel para trabalhar para ele. Só tentam desqualificar os depoimentos da testemunha de acusação. Diz Teresa Berg. As audiências foram restritas aos vereadores do conselho e advogados de defesa. Não foi permitida a entrada do Gabriel Monteiro para que não houvesse nenhum tipo de constrangimento, né? Então, ele não pôde estar presente aí nas oitivas, né, pessoal? Vamos continuar lendo aqui, porque agora surgiu aí, né, essa informação e o canal do YouTube, né, do Gabriel Monteiro, ele é desmonetizado, está sem dinhinho agora do YouTube do Gabriel Monteiro. E o vereador desistiu da ação contra a plataforma. Rede social alegou que situações relacionadas à segurança infantil poderiam causar doenças à comunidade e que violavam políticas do canal. Vereador investigado aí por crimes contra a dignidade sexual e por forjar vídeos da internet, que é o caso da menina que nós estávamos falando, que está nos autos do processo, em que ele supostamente orienta ela todas as palavras que ela deveria dizer para poder filmar, né, o vídeo. Não é a outra criança que lhe levou para o salão, que lhe beijou, né, que eu já também já dei minha opinião aqui, né? Então, vamos lá. Apesar de ativo, o canal do vereador Gabriel Monteiro no YouTube segue sem monetização. Perdão, pessoal, sem monetização. Ela foi retirada no dia 8 de abril, quando a plataforma alegou que situações relacionadas à segurança infantil poderiam causar danos à comunidade e que violam as políticas do canal. O YouTube referia-se ao vazamento de um vídeo íntimo em que Gabriel aparecia com uma menor de idade. Além dessa situação, o vereador é alvo de representação na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e investiga aí por crimes contra a dignidade sexual e forjar os vídeos aí que ele posta em suas redes sociais, né, pessoal? O vereador tentou recorrer. No mesmo mês, Gabriel Monteiro entrou com uma ação para tentar retornar aí a monetização do canal. Mas a liminar que pedia tutela antecipada, a decisão antecipada da questão, foi indeferida e, na sequência, antes do julgamento do mérito, o vereador desistiu do pedido. Procurada aí pelo site, pessoal, que eu estou lendo aqui para vocês, para falar sobre a questão, o YouTube afirmou em nota que, abre aspas, todos os conteúdos no YouTube precisam seguir diretrizes da comunidade e contamos com a combinação de sistemas inteligentes, revisadores humanos e denúncias de usuário para identificar material suspeito e agimos rapidamente sobre aqueles que estão em desacordo com as nossas políticas, assim que são localizados. Nossas políticas de monetização de canais e o código de responsabilidade dos criadores estabelecem que não é permitido comportamento ofensivo que coloque em risco a segurança e o bem-estar da comunidade, formado por espectadores, criadores e anunciantes, declarou aí o YouTube, né? O vereador Gabriel Monteiro também foi procurado cumprimentar o encerramento e a desistência da ação, mas afirmou por meio de sua assessoria que preferia não se pronunciar. Gabriel Monteiro e o YouTube. Gabriel Monteiro ganhou projeção nacional graças a seu canal no YouTube em 2018. O então policial militar fazia vídeos abordando temas relacionados à política, corrupção e criminalidade. Até a sua corporação virou alvo de algumas críticas suas. Em agosto de 2020, ele desistiu da carreira militar e anunciou sua entrada para a vida política. Foi o terceiro vereador mais votado no Rio de Janeiro. Com o mandato, fez o seu canal na plataforma um veículo para divulgar suas atividades de vereador, mostrar fiscalizações controversas em órgãos públicos e ações sociais. Algumas são alvos de investigação sob acusação de serem forjadas, né, pessoal? Supostamente aí, forjadas. Vamos ver. Lei orgânica. A partir da situação gerada com o vereador Gabriel Monteiro, a Câmara dos Vereadores aprovou uma emenda a uma lei orgânica do município no dia 4 de maio que proíbe a monetização de conteúdos que tenha por objeto o exercício do mandato ou que seja produzido com recursos públicos. Pois é, pessoal, essas são as informações do caso Gabriel Monteiro. E você, o que pensa a respeito desse assunto, desse caso, e deixe o seu comentário no canal Justiça em Foco. Justiça é sempre muito bem-vindo. Quero convidar você também a deixar o seu like mais uma vez. Ainda não deixou o seu like? Ah, gente, é só um instantinho. É de graça. Vai lá, mete o dedo no like. É assim que o YouTube vai reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomendará para mais e mais pessoas tão especiais quanto você, meus amigos. Siga-nos nas redes sociais. Essa tem canal Justiça em Foco em Notícias em todas as redes sociais. E fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.